Para a defesa do Bahia, tem a chance o Ceará, pela esquerda, cruzamento, para Matheus Gonçalves, a sobra, GOOOOOOOL! Do Ceará, Matheus Gonçalves, nos acréscimos, marca para a equipe cearense você vai rever do lance, o vaiado, jogador da equipe cearense, a torcida já pegava no pé do Matheus Gonçalves, e ele precisou de duas oportunidades para marcar e empatar o jogo na Arena Castelão. Dois para o Ceará, dois para o Bahia, Matheus Gonçalves, Didmo de Castro, nada como um gol nos acréscimos para fazer as pazes com a torcida. Pois é, e eu acho até que as vaias eram injustas, porque ele pode, sei lá, um grande craque de bola, mas ele estava lutando bravamente, enfrentando a defesa do Bahia.